Música Daqui a pouco você vai aprender a fazer um arranjo como esse, para usar no centro da sua mesa na noite de Natal. Você vai precisar de um cachepô, como esse aqui. Ele pode ser do material que você quiser, louça, cerâmica, palha, recipientes de vidro para encaixar dentro do cachepô. Eles devem ocupar todo o espaço interno. Uma tela de galinheiro e tesoura. Daqui a pouco eu volto para dizer quais flores você vai precisar e como se faz esse arranjo. Na nossa série especial sobre enfeites de Natal, você vai aprender a fazer um lindo arranjo de centro de mesa. Confira. Você vai precisar de hortências brancas, cravínias, isiantos nas cores rosa, branco esverdeado e lilás, ruscos, rosas spray na cor pink e sementes de Santa Bárbara. Coloque os recipientes de vidro dentro do cachepô. Coloque depois dois pedaços de tela de galinheiro do mesmo tamanho por cima dos vasilhames. Não precisa ser colado. E dou uma curva nela entre o cachepô de vidro dentro do meu, da minha base. Você vai passar as flores por dentro da malha da tela. Comece pelas folhas. Depois as flores de maior volume, as hortências. As próximas são os lisiantos. Mescle as cores como preferir. Fica muito bonito nós colocarmos botões mais fechadinhos junto à base do arranjo, embaixo das folhagens. Coloque as rosas, as cravínias e por último as sementes de Santa Bárbara. Você pode colocar esse arranjo aí num centro de mesa, para quem não gosta de usar vela. Ou ele também pode ficar numa mesa de sala de estar. Aí você pode optar a qualquer lugar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto